Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, vídeozão rápido rapaziada, daquele jeito Galera no vídeo de hoje, vamos fazer algumas modificações na minha POP 110i Chegou dois acessórios pra ela, chegou aqui a lente cristal fumê, vamos trocar, vamos tirar essas amarelas, daqui as lentes E também chegou o protetor de motor, o protetor de carenagem da Stutt Race Brasil O melhor né, o protetor pro grau rapaziada Até agora eu não cheguei a colocar nenhum acessório na POP, aliás, coloquei um acessório, o único acessório que eu coloquei foi esse Um retrovisor da XRE300, 360 da GVS, linha premium, foi o único que eu coloquei, ele tem a lente azul convexo Foi o único acessório que eu coloquei, e eu até tirei porque tava com os originais, eu tive que colocar os originais pra ir fazer a vistoria da moto Que eu peguei a placa, já tô com a placa dela, só que não coloquei no canto ainda Tá aqui a placa, e também comprei aquele suporte, ó, pra segurar a placa, né, pra não quebrar Porque com o tempo, se não botar o suporte, ela quebra aqui nos parafusos, ó A Leandre, a ação da POP, a rifinha da POP, quando é o resultado? Se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, que eu vou deixar passando aqui na tela Leandro Motovlog, já saiu o resultado e o ganhador não quis a moto, ele escolheu o dinheiro Tinha as duas opções, ou escolhia a moto emplacada no nome do ganhador pra qualquer lugar do Brasil Ou escolhia 9 mil no Pix na hora, e o ganhador escolheu os 9 mil Fiz o pagamento, então vou continuar com a POP, por isso que eu não tinha colocado acessórios A única coisa que eu coloquei foi o retrovisor, e agora, como ela vai ficar comigo, como o ganhador escolheu o dinheiro Vamos começar a fazer um projetinho nela A moto da Jamila, a gente começou o projeto, vai sair vídeo no canal semana que vem Semana que vem ou na outra, porque vai demorar o projeto dela Então vamos fazer o projeto da POP e o projeto também da moto da Jamila, tudo junto Beleza? Pra não faltar vídeo no canal, porque a da Jamila vai demorar porque a gente vai fazer uma pintura na moto E vai demorar pra chegar os adesivos, comprei os adesivos também, tem que esperar chegar pela internet Comprei no Mercado Livre, e quando chegar os adesivos que eu vou levar a moto pra pintar os aros Pintar o escape, pintar a mesa, acho que a gente vai pintar a mesa da moto também Que tá arranhada a mesa da moto da Jamila Então vai ser tudo junto, tá certo? Pra não faltar vídeo no canal Pra eu ter que esperar chegar os adesivos pra levar a moto da Jamila pra pintar Pra gravar vídeo pro canal, vai demorar Então vamos fazer os projetos tudo junto e misturado aqui Já deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal Se inscreve se não for inscrito ainda Me segue no Instagram, que lá saiu a live pro resultado da ação, tá bom? Também eu vou fazer um destaque lá, que eu não fiz o destaque ainda Mas eu vou fazer um destaque com os stories do dia do resultado da ação da POP, tá certo? E no meu perfil tá like o resultado ao vivo lá pra vocês, tá certo? Agora vamos abrir a caixa e mostrar pra vocês o Stutt Race Muita gente já sabe como é que é, mas pra quem não sabe Eu vou abrir a caixa aqui e mostrar, tá bom? Eu nunca vi Stutt Race pra POP Nunca vi uma POP por aqui, POP 110i, com Stutt Race Essa vai ser a primeira aqui das áreas onde eu moro Bora pegar a facinha aqui Pra abrir a caixa Embaladinho Galera, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da Stutt Race Brasil Já segue eles Tá precisando de protetor de caranagem pra sua moto De qualidade Esse daqui é do bom, viu? Esse daqui é do bom As borrachinhas tem como trocar, ó Vem as borrachinhas separadas Vou deixar passando aqui na tela também o site deles Tem pra toda a moto MT XJ Ronit Start Fan Broiz XRE Pra toda a moto Vocês sabem Bota aqui a borrachinha de nylon Vou guardar aqui E aqui tá muito bem embalado Deixa eu desembalar aqui e mostro pra vocês Aí galera, eu tirei do plástico, ó Vai ficar aqui É por aqui Esse daqui é o lado esquerdo Será que tem que tirar a carenagem? Fica lá por trás Não sei não, vai ficar mais ou menos assim, ó Dá pra ter noção, né? Aqui Pega naquele parafuso ali, ó Tá vendo, ó Do chassi Aqui embaixo Deve pegar por ali Que eu também não sei onde é que pega Deve ter uma base Alguma coisa aqui que segura Bora levar lá na oficina Que vai me ajudar É meu amigo Everton Lá da TecMotos Ele vai me ajudar a pôr no canto Pegar a borrachinha Encaixa aqui E aperta com a chave Que vem uma chave por aqui, ó Ah, tem um parafuso aqui, ó Eu acho que tem um eixo Esse parafuso deve ser de algum canto Aqui de baixo Aqui pra segurar Não sei de onde é Não sei se é ali do Do motor Tá vendo que tem um parafuso Que vai ali no motor Segura ali no motor, né? Certo? Bora lá Pra tá montando na moto Colocando os pisca também Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vocês vão ver Quando tiver no canto É melhor, né? Tá vendo, ó Esse é o cristal fume Vai ficar Massa demais Agora bora na oficina Pra tá montando a copzinha Colocando os novos acessórios Ó, galera Quando eu tirei da caixa Pra mostrar pra vocês Eu não tinha visto Mas tem uma base aqui, ó Tem uma base pra segurar embaixo Por isso que eu tava procurando Um local de botar o parafuso Aqui embaixo E não tem, né? Não tem local Porque ficou uma chapa Acho que a chapa Fica ali por baixo Tô montando aqui Aí vamos ver como é que vai ficar Ó, o parafuso aqui Já pega dos dois lados, ó O parafuso que vai aqui Onde tá minha mão, ó Esse parafuso Passa pro outro lado, ó E já segura o outro E depois a base Pega lá embaixo ali, ó Aquela base que eu mostrei pra vocês Aquela ali, ó É simples Aí depois eu boto as borrachinhas De nylon Já era Galera, já saí da oficina Já fui em casa lavar a moto Mas foi mesmo que nada Porque a moto chegou toda suja aqui A gente pegou um caminho ali de terra Olha como é que tá o pneu da moto já É porque eu lavei ela agora Só não enxuguei, né Que tá tudo molhado aqui A Jamile tá por aqui E aí, Jamile Fala aí o que foi que tu achou Do Estuti Race, ó A bichinha ficou No jeito, viu Coloquei os retros de novo É diferente, né? Diferente, né, Jamile? Eu nunca vi por aqui Pelo bairro Não tem Pelo bairro, nem pela cidade O pop do Estuti Race não Tem um modelo diferente Que o pessoal usa Até o Natan tem na pop dele É um modelo diferente Não é Estuti Race É outra marca, entendeu? Foi o único que eu vi, né O único protetor que eu vi Desse estilo assim, né Estilo Grau Estuti Race é Estuti Race É Estuti Race, né, meu filho E bem, ó Bem firme Verdade Olhando daqui Olhando daqui E dá pra apoiar os pés também, né For viajar, bota os pés ali em cima Vai-se embora Galera, comenta aí O que achou do Estuti Race Também, né, o pisca, ó O pisca Ele é lente cristal fumê Só que quando acende Eu coloquei a lâmpada Tinha a lâmpada branca lá, né A original ela é branca Por além de ser amarela Aí quando acende, acende amarela Mas a lâmpada original Ela é branca Aí a gente botou A lâmpada amarela É, a original é branca Aí só que o vidro é amarelo Aí quando acende fica amarelo, entendeu? Bem melhor, né E eu descobri uma coisa Essa moto, ela é toda encaixada É só puxar as carenagens que desencaixa tudo Solta tudo É um quebra-cabeça Na hora lá, o menino puxou aqui É só encaixar Eu pensei que ia quebrar E quando ele puxou, soltou aqui Aí depois vai tirando os pinos O único parafuso que tem na carenagem é esse aqui, ó O resto é tudo só encaixado Acredita Até a traseira aqui Essa parte aqui, se não me engano Tem um parafuso só do lado de cá, ó Desse lado de cá é só puxar Tudo encaixado, acredita É um quebra-cabeça, né É um quebra-cabeça Não deu pra gravar o passo a passo Colocando o Street Race Estava no Street Race Eu gravei só um clipe, né Deixa eu mostrar pra vocês Onde é que ele segura Onde é que ele fica, ó Vai um parafuso aqui Que pega dos dois lados, certo? Que prende o Street Race desse lado E do lado de lá E aqui, embaixo, ó Vai outro parafuso Que vai aqui no motor, entendeu? E tem um parafuso aqui dentro Aqui dentro, ó Que tem um ferrinho Que vai até o outro lado, ó Tá vendo, ó Ele vem até aqui do mesmo jeito, ó E esse lado aqui é preso no motor também E tem um outro parafuso aqui dentro Que nem do outro lado E aqui em cima tem como se fosse um T, ó E vai parafuso aqui, ó Aqui dentro, certo? E pronto Parafuso aqui Parafuso ali embaixo E parafuso lá atrás, certo? Eu ia filmar a reação da Jamila Vendo a pop com o Street Race Mas acabou que nem deu tempo Ela chegou de surpresa E viu Não deu nem tempo para eu gravar Eu venho na oficina Porque a minha aula acabou mais cedo, entendeu? Não, não acabou cedo É porque tu demorou mesmo Foi, demorou na oficina Eu saí 11h30 da escola E ainda dava na oficina Aí eu ia te mostrar só depois Se terminasse, mas acabou que tu chegou antes Foi, eu fui lá E a popzinha, galera Ficou assim Comenta o que achou Street Race Pisca, lente de cristal, né? Retrovisor da GBS E tá faltando mais algumas coisinhas Já comenta aqui Uma coisa Que tu tava guardando esse Street Race aí Pra botar na minha pop, né? Na tua pop? Aham, quando eu comprasse Era Na tua pop Mas tu desistiu, né? Esse Street Race eu já tinha guardado faz tempo Porque a Jamila ia pegar uma pop Só que ela pegou a fan, né? Então o Street Race ficou pra mim Tipo, a gente fez uns planos e Deus mudou tudo Foi Porque tava assim, ó Não, como essa pop tá na Riffa A gente vai mandar ela original Do jeito que tá sem acessar, não foi? Foi Pro ganhador, caso ele escolha a moto Aí tipo, o ganhador escolheu dinheiro Aí eu continuei com a pop Aí tu mudou de moto Não, é tudo como a gente nem imaginava Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra fortalecer o canal Se inscreve se não for inscrito E deixa o comentário aqui abaixo Se você gostou da popzinha assim Comenta uma sugestão de acessório Pra nós colocar nela também Que a gente vai montar ela Vamos montar a montagem nele também A montagem nele vai demorar um pouquinho Porque vamos levar pra pintar o zaro Comprei uns adesivos Tô gravando tudo pra vocês Vai sair em outro vídeo, tá certo? E a pop é mais uma moto pra gastar, viu? Já comentem os acessórios Ave Maria E chama nas parcerias Agora fiquem com o vídeo Da minha pop com os novos acessórios Tamo junto É nóis, valeu e Tchau! 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 Tchau, tchau.